Olá, esses são alguns dos destaques dessa segunda-feira aqui na região. O motorista de um onix preto que se recusou levar Suzana da Silva, de 34 anos, atleta da seleção brasileira de handebol em cadeira de rodas, pode ser excluído da plataforma Uber. A empresa entrou em contato com um diarinho para esclarecer o constrangimento que Suzana passou na manhã de domingo, em Balneário Camboriú. O motorista se negou a fazer a corrida, dizendo que a cadeira de rodas de Suzana arriscaria o carro dele. Ele cancelou a viagem e fez Suzana descer do veículo. A Prefeitura de Balneário Camboriú vai lançar nesta terça-feira o Comitê Municipal de Compliance e Boas Práticas, que vai implantar normas para monitorar, identificar e minimizar os riscos de fraudes. O prefeito Fabrício Oliveira decretou o comitê, que é inspirado na lei anticorrupção. As novas regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação começam a valer nesta segunda-feira. As mudanças também servem para ciclomotores de até 50 centímetros curtos. Agora, para tirar a carteira de categoria B, não é mais necessário o uso de simuladores e as horas de aulas voltam a ser vinte. O governo diz que as mudanças vão baratear o custo da CNH. Confira essas e outras notícias no nosso portal diarinho.com.br